Música Meus amigos, eu me encontro aqui no Miragem, Miragem Lauro de Freitas Olha as condições dessa rua, dê uma olhada nesses buracos Olha só, tá vindo morador por aqui, tá passando morador Tudo bem, como é o seu nome, amigo? Tudo bem, José José, olhe para aquela câmara, José, tudo bem? Glória a Deus José, o senhor mora aqui há quanto tempo? Eu moro há 26 anos Há 26 anos, José, eu fiquei sabendo que foi... Peraí, peraí, o senhor não mora no Miragem, mas o senhor passa aqui há quanto tempo? Há 26 anos Há 26 anos o senhor trabalha aqui e passa aqui? É Me falaram que esses buracos começaram ontem Não, ontem não, já tem um bocado de tempo Já tem um bocado de tempo aqui no Miragem Miragem fica colado aqui ao lado do Vila do Atlântico Não é Vila do Atlântico, é Miragem Fica colado, quase que na entrada Há 26 anos, o senhor há quanto tempo mais ou menos esses buracos estão aqui? Rapaz, eu não faço a mínima não, mas tem um bocado de ano Bocado de quê? Tem um bocado de ano Um bocado de quê? Tem um bocado de ano Vixi 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 É aqui na LFTV Obrigado, José De nada A gente se vê, continue em nossa programação Música 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 Música